Vem junto a mim Põe teu ouvido na palma da mão Assim no meu coração Se tu crees que o céu distante Chora a luz do luar Chora a luz do luar E goteja em teu semblante Tu não me vês chorar Tu não me vês chorar Se crees que um anjo Agora é quem canta Com saudades de ti Sua canção é que te encanta E chama, e chama por ti Ele sabe que o meu pranto Chora o meu mal de amor E chora o meu mal de amor E sua voz é o meu canto Que chora a minha dor Que chora a minha dor Ouve então no luar de encanto Na canção que eu fiz Implorando-te no meu pranto Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Se quer feliz Se l ROSENOS